Olá, minhas divas e meus divas também, tudo bom com vocês? Meu povo, o vídeo de hoje é de receitinha caseira. Peguei essa dica aí de uma diva que estava conversando comigo lá no Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir, porque a gente bate muito papo por lá. E aí ela me perguntou, diva, o quiabo faz bem pro cabelo? Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, fui lá na internet, dei aquela pesquisada e descobri, minha diva, que o quiabo é riquíssimo em polissacarídeo. O que significa isso? É que ele tem um alto poder, umectante e condicionante no cabelo. Meu povo, na hora que eu descobri, eu fiquei igual uma louca e falei, amor, vai correndo lá no sacolão pra comprar o quiabo pra gente poder fazer, entendeu? Que eu preciso passar isso no cabelo. Vou confessar que eu sou daquelas que não gostam de comer quiabo, não. Quando eu era criança, minha mãe, minha mãe, minha mãe, tentando ali fazer o quê? Introduzir o quiabo na minha alimentação, mas não adiantava, porque aquela góis de mim, aquela baba, me deixava com nojo. Fiz só Jesus era a causa. Me conte aí se você é daquelas que gosta de comer um quiabo ou não. Já que eu sinto um pouquinho de nojo pra poder comer aquilo, né, na minha boca não rola, vai rolar no cabelo, minha diva, vai rolar. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar a receitinha de quiabo pra ficar com cabelo lindo e maravigold. Então, vem comigo! Então, minha diva, eu vou usar cinco quiabos, mas você pode usar três, tá? Porque aí eu vou fazer pra mim, pro Anderson, mana Beatriz, porque aqui em casa é assim, a receita caseira pra um tem que fazer pra todo mundo, tá? Deixa agindo ali por duas horinhas, Daí dou uma mexidinha de vez em quando, pra ter certeza que tá soltando a babinha. E depois eu separo a baba do quiabo. Você pode aproveitar esse cabo fazendo uma comida, eu não sei, faz o que você quiser. Só que a gente vai usar somente a baba, tá bom? Aí eu vou usar um pola vitamínica, depois eu vou vir com a máscara super hidratante da São Paulo, que é maravilhosa. E assim, minha diva, uma dica que eu vou te dar é que você coloque a baba do quiabo depois de você separar a quantidade de creme, e dá um pola que você vai colocar aí pra turbinar o seu tratamento, tá bom? Aí você acrescenta uma colherzinha pequena de açúcar, mistura bastante, bastante, até formar essa texturazinha aí, ó, minha diva, de creme, tá? Você pode bater no liquidificador também, não tem problema. Depois disso, é só aplicar no cabelo. Eu tô olhando você, hein, que não é inscrita no meu canal. Então pode se inscrevendo. Tô esperando. O quiabo, ele é riquíssimo em vitaminas, minerais, e assim, ele dá aquele efeito desmaiado no fio. Além disso, as vitaminas que ele contém é A, B, C, E, vitamina K, cálcio, ferro, magnésio, potássio e zinco. Além disso, ele tem ação antioxidante e um alto poder umectante, minha diva. Então, assim, ele já dá aquele efeito desmaiado já de primeira, entendeu? Ah, uma coisa muito importante, ele reduz o volume também, tá? Então você que é daquela que gosta do seu cabelo bem mocinho, então se joga na hidratação de quiabo. E aí, eu vou aplicando por todo o cabelo, enluvo bastante, 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 e vou deixar agindo, minha diva, por 30 minutinhos, tá bom? Depois é só condicionar e finalizar como de costume. Gente, meu cabelo está muito maravilhoso! O que que é isso, bebê? Eu estou apaixonada pelo quiabo, gente! Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso na minha vida, entendeu? Mas essa é a realidade! Meu cabelo está muito macio, gente! Está com brilho, que nem se fala! Ele, na hora que eu lavei, ficou com aquele efeito de fio desmaiado, sabe? Reduziu até o volume do meu cabelo. E na hora que eu apliquei também, o meu cabelo foi ficando, sabe, super alinhado. Na hora da aplicação, me lembrou muito a receitinha cadeira de vinagre de maçã, que dá aquela equilibrada no pH do fio. E depois, quando eu lavei, me lembrou a receitinha de maisena. Então, assim, são as duas receitas que eu mais amo nessa vida. E a baba do quiabo me deu esse sensorial das duas receitas, gente. Como não amar? Fala pra mim! Olha esse cabelo! Gente, olha isso! Gente, tá muito divo, tá muito masto, entendeu? Pra finalizar, eu usei um produtinho que vocês vão ver em breve aqui no canal, a resenha. Então, você já se inscreve pra tu não perder nenhum vídeo. Esse tratamento se encaixa dentro da etapa de hidratação, tá bom? E pra quem quer saber aí, que eu sei que sempre rola uma dúvida, o meu cabelo, ele é do tipo 4B. Mas essa receitinha serve para todos os tipos de cabelo. Pra você ter noção, eu passei até no cabelo da Ana Beatriz e ainda guardei um pouquinho pro cabelo do Anderson, né? Porque se eu não guardar produto pra ele, ele tem uns treco aí que só ia azuis. Todo mundo aqui em casa tá usando a receitinha de quiabo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você fizer aí na sua casa, não esquece de me contar, que eu quero muito saber. E se você tem alguma outra receitinha usando quiabo, conta pra Diva. Porque aí eu testo e trago aqui no canal pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Mil beijos. E até a próxima!